Quero acortar a seu lado, meu bem No guardinho com a vista para o mar, eu é Pegar na sua mão, sentir o coração Em sintonia, ver o sol nascer E entender tudo sem dizer nenhuma só palavra Então me leva, então me beija, então me cuida, então me ama mais que nunca Então me beija, então me cuida, então me ama mais que nunca Tchau 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 Tchau